sua tela comigo, para que eu possa ver exatamente o problema que está acontecendo, tá bom? E aí a gente, primeiro eu vou compartilhar a minha com você, para você acompanhar e ver se você não esqueceu de fazer algum dos passos, certo? Alguma das coisas que normalmente acontece, é normal, primeira vez que você vai fazer, até mesmo nessa, é comum nessa modalidade à distância aqui, você vai assistir um vídeo depois e passa batido por cima de alguns detalhes, né? Então, eu vou tentar, vou fazer primeiro aqui o passo a passo, quer dizer, parte do passo a passo, né? E depois você me diz se você fez tudinho, aí se você tiver feito tudo, aí você vai me mostrar a sua tela e vai me mostrar você fazendo aí para eu ver o erro, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. O Jonathan chegou agora, Jonathan, tudo bem? Jonathan, Gustavo, tudo certo? Tudo certo, professor, bom dia. Bom dia. Jonathan, tudo certo? Bom, Jonathan está com um problema lá no áudio. Bom, pessoal, então é o seguinte, quem quiser ficar por aqui, vai ser muito bem-vindo, tá? Não tem nenhum problema, o Victor também acabou de chegar, mas agora eu vou tentar resolver o problema da Estela, que está aqui, diz que não conseguiu acessar o CO. Mas antes disso, Estela e demais colegas, eu queria, vocês devem ter visto que eu coloquei lá no nosso Classroom uma possibilidade diferente, né? Eu, assim, é aquela história que eu digo sempre para vocês, eu estou tentando, de toda forma, facilitar ou encontrar caminhos para vocês poderem fazer a disciplina sem muito transtorno, né? Mas é bom que vocês saibam que nem sempre isso vai ser possível na pandemia, né? Nesse modelo que a gente está vivendo. Aqui na minha eu consigo fazer, eu consigo trocar toda essa primeira parte, por exemplo, que você vai ter que fazer atividade por atividade, usando as ferramentas que eu propus para vocês, que é, no caso, o VirtualBox e o CO. E também, se não conseguir fazer na sua máquina, fazer remoto, lá no laboratório, enfim, né? Acho que aprender a fazer isso não vai ser demais para você, né? O demais que eu digo é, você não vai perder nada aprendendo a fazer isso. No entanto, se você tiver com muito problema para resolver, assim, ah, não deu, por exemplo, vamos supor, Estela, falando contigo agora, que mesmo depois de hoje a gente não consiga resolver. Existe uma possibilidade e que eu montei um quiz, um quiz é um conjunto de perguntas de múltipla escolha, a respeito de todas essas aulas que a gente vai fazer, que vai usar o CO, certo? Ou seja, a primeira parte da disciplina. Porque a segunda parte é, de respeito mais, a gente não vai mais usar o CO, a gente vai usar simplesmente algumas entrevistas que eu fiz com pessoas que já foram alunos do curso e que estão hoje em posições no mercado. eu tive o cuidado de fazer algumas entrevistas para trazer a experiência dos caras em relação à área de desenvolvimento, né? Então, sempre lembrando, a primeira parte da disciplina é para mostrar para vocês a área de infraestrutura e a segunda parte é para apresentar a vocês a área de desenvolvimento. Como a área de desenvolvimento não é muito a minha praia, ninguém melhor para falar da área do que pessoas da área, né? Então, eu convidei essas pessoas para conversar comigo e a segunda parte da disciplina vai ser, vão ser essas entrevistas. E aí você vai ter que só dar a sua opinião sobre a entrevista, não vai mais ter que usar computador, vamos dizer assim, né? Para fazer, do ponto de vista mais de voltado para o curso de vocês, eu confesso que quem gostar mais da segunda parte, corre o sério, assim, tem que acender mais a luz ver a luz amarela, porque talvez não esteja na área certa, né? Porque na segunda parte da disciplina você quase não vai mexer com o computador, vai assistir vídeos e opinar sobre eles. você necessariamente teria que gostar mais dessa primeira parte, porque tem mais a ver ali com o computador, com o echeco e tal. Enfim, o cara que está na área, que resolveu entrar nessa área, é preciso que goste da ferramenta de trabalho, pelo caso é o computador. Mas, pode ser que esse gosto venha também nos semestres, todos os períodos seguintes do curso. Tudo bem? Então, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui com vocês, só para mostrar para vocês onde está... Deixa eu só... Deixa eu só, peraí... Vou compartilhar aqui, deixa eu fazer isso para cá... Oi, professor. Pode falar. Sua voz começou a travar. Ah, foi? Sim. Ah, deixa eu tentar... Deixa eu tentar mudar aqui, peraí, só um minuto. Oi, oi, oi. Melhorou, piorou? Como foi? Ainda continua. Ainda continua? Picotando, né? Sim. Hum... A internet aqui não deve estar muito boa, deixa eu trocar aqui mais uma vez. Se melhorar, vou ficar falando aqui, se melhorar, vocês me avisem, tá? Se não, vou ter que entrar e sair, sair e entrar de novo. Vou ter que... E agora? Ainda continua picotando? Continua. Mas dá de entender. Tá, eu tenho a impressão que às vezes pode ser o meu microfone também, sabe, cara? Porque a internet aqui tá legal, não tá bom, não. Deixa eu só confirmar ela aqui. Tá, mais um minutinho. Não, a internet aqui tá... Sem mega. Nunca esteve tão boa aqui. Acho que o problema deve ser o meu microfone mesmo. Eu vou sair da sala e entrar de novo. Me aguardem aí, tá? Só um minutinho. E aí? Menos... E aí? E aí, pessoal, como é que ficou agora? Agora tá bom. Era o microfone mesmo. Ontem eu tava fazendo um outro experimento aqui, acabei trocando o microfone e me esqueci. Bom, então vamos lá. Vou apresentar aqui, tentar apresentar pra vocês aqui uma guia, atualmente, do meu classroom pra vocês darem uma olhada. Todos vendo? Sim. Eu vou pegar aqui agora, vou entrar aqui na disciplina Tendências Tecnológicas 2021, essa é a nossa disciplina. E você deve ter percebido que eu postei esse negócio aqui, enquetes. Todos que estão aqui na sala, pelo menos, viram isso? Sim, professor. Eu vi. Sim, professor. Eu vi também. Vocês responderam? Sim. Respondi. Respondi. Beleza. Então, é importante, aqui, por exemplo, nessa primeira pergunta, se você tá com dificuldade, né? Então, a gente teve aqui oito, na verdade, dois sims e a maioria não, desses oito que responderam. Mas a gente tem muita gente pra responder, isso que tá me preocupando, né? Talvez o pessoal não esteja, por mais que a gente esteja tentando facilitar, o pessoal não tá ainda ligado ali na questão de ter que acessar, né? Pelo menos acessar a disciplina pra ver as mensagens. E aí, depois disso, na outra enquete, já dez responderam. Você percebe que existe um contrassenso aqui, ó. Porque como é que aqui respondem oito, né? E aqui já respondem dez, né? E aqui diz o seguinte, você gostaria de ter a possibilidade de substituir, vou até ver aqui a mensagem, substituir as atividades que envolvem o uso do COR por um quiz fácil e ilegal. Fácil é maneira de dizer, né? Mas só pra não assustar. Então, um quiz fácil e ilegal sobre as questões colocadas nas aulas, aí você pode ter nota aí que algumas pessoas aí, a maioria disse que sim, que gostaria. Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai fazer assim, eu vou deixar isso em aberto, você vai escolher. Vamos imaginar que você já conseguiu instalar o COR, instalar o VirtualBox e tal. Pra você vai ser melhor fazer as atividades e entregar, né? Eu acho que seria melhor. Mas vamos imaginar que você, quando terminar o primeiro bimestre, quando terminar as aulas de COR, que se eu não me engano hoje é a penúltima aula sobre o COR, você não tenha conseguido. Ou, de repente, até lá o final do semestre você não conseguiu. eu vou deixar a enquete, na verdade, o quiz, não está aqui ainda. Eu vou postar logo depois que terminar as aulas, porque você precisa pelo menos assistir as aulas sobre o COR, né? Aquela, tudo aquilo que eu mostrei e pedi pra você fazer com o COR, você precisa assistir. Porque senão você não vai conseguir responder o quiz. Que são perguntas só. Porque aí, de repente, eu pensei comigo, facilita, porque nesse momento, o camarada que não tem computador, ou que o computador não conseguiu funcionar, ou que algum outro motivo, pelo menos ele não perde a nota e não perde o conteúdo, né? Porque ele assiste e depois testa pra ver se ele entendeu aquilo que eu expliquei nas aulas. O que é que vocês acharam dessa ideia? Ruim? Boa? Prefiro no COR, pessoal. Não? Tranquilo. Eu acho que o COR é prática, né? Eu acho que eu vou aprender melhor. Não, pra quem... Isso não vai... Veja bem, isso que eu quero dizer pra você. Não vai inibir quem quiser fazer no COR, tá? Eu não vou trocar um pelo outro. Eu vou deixar isso como alternativa. Ou seja, eu vou deixar o quiz como alternativa. Porque, às vezes, você quer muito fazer, mas não consegue. Por algum motivo que é alheio à sua vontade, né? Você não conseguiu porque, sei lá, fisicamente não tem computador. Enfim, qualquer motivo. Então, você tem uma possibilidade. Até pra você não ficar assim, poxa, não consegui, porque meu computador, não sei o quê e tal. Veja, é aquilo que eu bato sempre. Você entrou no curso, quando você entrou, ninguém disse pra você que você tinha que ter computador, né? Ou disseram, ou na inscrição do vestibular disseram, olha, tem que ter computador. Disseram isso pra vocês? Não, falaram não. Pois é. Então, como é que agora eu vou cobrar você fazer a disciplina em que necessariamente você tenha computador? Embora a gente saiba que é preciso, né? Porque é um curso de informática e tal, precisa. Então, eu me peguei pensando nisso, sabe? De, pô, como é que eu vou fazer? Aí, nas duas disciplinas que eu ministro no curso de vocês, tanto no primeiro semestre quanto no terceiro, eu dei essa opção pro pessoal. Não tem computador, tá ruim de fazer, responde ao quiz. Só que no caso deles lá da outra disciplina, são dois quiz. É como se fossem duas provas, né? Teóricas sobre o assunto. Mas a ideia é sempre dar possibilidade a você pra fazer, de todo jeito, fazer a disciplina. Você ter acesso ao conteúdo e conseguir fazer as avaliações. Tudo bem? Entenderam isso? Sim, professor. Tá, então, por gentileza, quando puderem, respondam a... Quem não respondeu ainda, obviamente, aí eu tô falando porque vai ficar gravado, né? Respondam as enquetes pra eu poder ter uma ideia, mais ou menos. Agora, finalmente, vamos para a... O cor, né? Pra resolver aqui a questão da... Da... Estela e de outros colegas. Professor... Fala, pode dizer. Fala. Eu instalei o core, né? Instalei tudo certinho, instalei o VirtualBox, o core e tudo. Na hora que eu fiz a rede lá, quando eu fui apertar no computador pra verificar, né? Pra abrir o terminal do computador, ele não abriu. Ele ficou como se ele estivesse abrindo em background, não tem? Positivo. Ele não abriu, ele ficou só no background ali. Ele tava abrindo, porque eu dava pra ver em cima lá, terminal. Mas só que ele tava em background, não tava aparecendo. Só tava aparecendo a tela mesmo, a gráfica do... Beleza. Essa rede mesmo. Isso deve ser... É o mesmo problema das telas. Então, já... A gente já resolve... Eu já vou tentar mostrar aqui. Você já deixa preparado. Você tá no computador aí, não tá? Tô. Agora eu tô. Tô ligando. Porque daqui a pouco eu vou pedir você compartilhar a sua tela comigo. Primeiro eu vou compartilhar a minha, mostrar como é que eu faço aqui. Certo? E aí você vai acompanhar o passo a passo pra ver se tem alguma coisa que você não fez. Tá? Alguma coisa que tava no vídeo e que você eventualmente passou batido. Por isso que não deve estar abrindo a tela preta lá do terminalzinho, né? Pra você poder configurar as coisas. Eu vou mostrar aqui a minha tela. Primeiro, me permita aqui, eu vou compartilhar... Cara, eu vou compartilhar logo a minha tela inteira, porque senão eu vou ter que ficar compartilhando, descompartilhando. Fica chato demais. Bom, vocês estão vendo a tela do meu VirtualBox? Sim. Beleza. Apareceu aqui. Pronto. Então, olha só. Vocês devem ter essa tela aí, não é? Quem quiser fazer junto comigo, eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem dividir a sua tela em duas aí, né? Basta que você puxe. Se eu fizer... Não sei se... Vamos ver se dá pra ver. Se eu puxar isso aqui tudo pra um lado só, essa janela pra um lado só, fica a tela do VirtualBox lá. E se eu puxar essa aqui pra um lado só também, fica a tela do Meet, né? Aí você tá percebendo que agora você tem duas telas vendo aí? Percebeu, pessoal? Sim. Pronto. Então, se você quiser fazer isso pra continuar vendo o que eu tô fazendo e, ao mesmo tempo, mexer no seu pra ir acompanhando o passo a passo, seria interessante, talvez, né? Só uma dica aí. Muito bem. Então, primeira coisa, quando você instalou o tal do Linux CoreG Reds, na verdade eu tenho duas aqui, eu vou usar essa aqui, porque essa aqui é a que eu mais uso, tá? Mas você deve ter uma máquina virtual com esse nomezinho aí. A qualquer momento, você pode abrir seu áudio e me perguntar, tá? Me interrompa à vontade. Não é palestra isso, não. É aula, então pode me interromper quando tiver dúvida. Bom, eu vou marcar a máquina virtual que eu quero usar. Bom dia, professor. Desculpa aí pelo atraso. Bom dia, tudo bem, Lucas? Fica à vontade. Então, marquei aqui a máquina virtual, tá certo? E é importante eu vir aqui e verificar como é que estão as configurações, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, a minha máquina virtual tem 8 GB de memória, por quê? Porque a minha máquina aqui tem 16, então eu coloquei 8. É importante que você tenha aqui o cuidado de verificar se a sua máquina só tem 4 GB de memória, isso aqui não pode ultrapassar de 2. Então, você tem que alterar isso aqui, porque por padrão, aquela máquina virtual que você baixa lá do site, né? Que eu coloquei lá no Classroom, vem com essa configuração aqui, ó. Então, se você deixou com 8 GB e o teu computador só tem 4, muito provavelmente ele nem vai inicializar, tá? Mas se inicializou, pode ser que ele tenha inicializado e não tenha sobrado memória para que ele possa fazer, abrir os terminais lá e tudo, entendeu? Então, a primeira coisa é verificar isso aqui, tá? Então, se você já verificou, ótimo. Se não, verifique. Depois disso feito, aí você vem aqui e clica em Start, né? E aí todos fizeram isso também. Aí você vai ver aí que a máquina vai startar. Vamos aguardar. Fechar aqui essas canelinhas. Veja que é Ubuntu, né? Normal. Vamos esperar ele inicializar aí. Até aqui, todos fizeram? Vocês checaram a memória lá? Todo mundo fez isso? Tá tudo certo? A memória não pode ultrapassar metade da memória do seu computador. Todo mundo checou isso? Sim. Ótimo. Sim, chequei. Joia. Então, vamos só esperar ele carregar aqui. Pronto. Aí vem lá, G-REDS Core. A senha, todos sabem que é 1, 2, 3, né? Ou não? Não, é 1, 2, 3, mudar, né? 1, 2, 3, mudar. Não é isso? É. 1, 2, 3, mudar. Então, pronto, tá aí a tela do Ubuntu 1604. Por que o 1604? Porque no 1804 o Core tem algumas descontinuidades, ou seja, o Core é mais difícil de instalar no 18 ou acima do 1604, 18, 20, né? As versões do Ubuntu 18.04, 20.04, o Core é mais difícil de instalar, tá bom? Muito bem, senhores. Agora, até aqui, todos chegaram. Aí, vamos lá. O que acontece? Você tem que abrir o Core, né? Então, tem que clicar aqui nesse íconezinho do Globozinho Verde. Aí, ele vai abrir o Core. Aí, a princípio, o que é que você faz? Você der todos que estão com esse problema, devem ter vindo aqui, criado um roteadorzinho, né? E, na sequência disso, por exemplo, startou. Aqui, no botão de start, né? Start, de inicializar a sessão. Você start aqui, ele fica vermelhinho, depois fica verde, e depois some. E esse ícone aqui, que era verde, fica um x, significa que a sua sessão iniciou. A princípio, então, você pode dar dois cliques aqui, ó. Dois cliques, e ele tem que abrir essa telinha aqui, que é nesse momento que não está abrindo, né? A de vocês, concorda? Sim. Isso, concordo. Positivo. Então, agora, nós vamos fazer as verificações. Vou fechar a minha sessão aqui, e vou fechar o Core. Para isso acontecer, pessoal, é preciso que... Você precisa verificar algumas coisas no seu computador. E aí, agora, é um procedimento que eu vou fazer aqui, que eu quero que você faça junto comigo. Vem aqui nesse menu iniciar, né? O equivalente ao menu iniciar do Windows, que é esse símbolo que tem aqui em cima do Ubuntu, e escolha Terminal. Ele deve abrir essa janelinha preta aí. Certo? Se não abrir a janelinha preta, já é um problema. Já é um problema. Certo? Agora, o que é que você vai fazer na sequência? Você vai digitar isso aqui, ó. Presta atenção agora, hein? SSH menos L root localhost. Vai fazer assim, ó. E dá Enter. Tem que responder com esta mensagem aí, ó. Veja se responde, por gentileza. Faça esse procedimento até aqui e me diga se respondeu. Vou fazer aqui, só um minutinho. Pode fazer. Estela, faça também. Todos que ainda não tiveram... Que estão com esse problema, façam também. Professor, tem como aumentar a tela aí para ver... Professor, o meu apareceu diferente aqui, é... Connect to host localhost porta 22, conexão rejeitada. Rejeitada, perfeito. É exatamente isso. É por isso que não está tendo a tela preta, entendeu? Todos vão dar essa mensagem. Deixa eu aumentar aqui o terminal para a Estela ver. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Aumentar. Perfeito. Isso, preferência do perfil. Aumentar aqui a letra, tá, Estela? Deixa eu ver como é que... Cadê o tamanho da letra aqui? Comandos... Ah, fontes personalizadas. Ou fala como que... Não, eu aumento aqui. Tenha tranquilidade. Ok. Pronto. E aí, ficou melhor agora? Conseguiu enxergar melhor, Estela? Não. Deu, deu. Pronto. Esse é o comando aí, SSH, espaço... É aquele mesmo que a gente fez para acessar lá o... A máquina lá do laboratório, lembra? Uhum. Não, é mesmo. Faça isso. Deve dar a mensagem que o colega... Quem foi que falou que já fez aí e deu conexão recusada? Foi eu, o Lucas. Lucas, beleza. Então, olha só. Dando conexão recusada, Lucas, e demais colegas, que todos devem dar, porque o problema é o mesmo, o que é que você vai fazer? Nessa mesma tela, você vai fazer assim, ó. Sudu, sul. Faça aí, por gentileza. Ele vai pedir a senha, você vai ditar a mesma senha de entrada, que é um, dois, três, mudar. Faça isso, por gentileza. Sudu. Espaço, sul. Olha, lembrando que isso tudo aí é comando de Linux, tá? Então, já estou dando um spoiler para vocês lá da informática instrumental, hein? Professor. Oi. Eu entrei como convidado, porque... Não, mas não pode. Aí você tem que entrar ali, tem que digitar assim, um, dois, três, mudar. É por isso que eu te falo, Estela. Eu tenho a... Seja sincera comigo, você está assistindo os vídeos? Alguns. Gostei da sinceridade. É por isso que eu estou dizendo, se você não assistiu os vídeos, aí fica difícil a gente tirar dúvida nessas aulas. Por quê? Porque tudo isso está lá, né? Aí eu tenho o cuidado de preparar, e são vídeos bem antigos esses, não é o da semana passada, não, é o das outras. Mas tudo bem, já está aqui, eu só quero que na próxima vez você... Tente dar um atualizado nesses vídeos, são vídeos curtinhos e tal. O fato é o seguinte, se você está como convidado, você não vai conseguir fazer nada. Então, o que é que você faz? Fecha esse terminal, vamos fazer assim, vamos fazer de novo. Exit, dá um exit daí, depois outro exit. Aí você vai lá no canto superior, onde está a minha setinha aqui, no canto superior direito, clica e escolhe encerrar a sessão. Aí vai aparecer essa telinha, você encerra a sessão. Certo? Vai voltar para a tela inicial, que é essa aí. Aí você não vai entrar como convidado. Quando ele pedir a senha, você vai testar 1, 2, 3, mudar, que é a senha do administrador da máquina Linux, que você é, porque o Linux é seu. Eu fiz para você. Sacou até aí? Entendi. Está entrando aqui. Então, uma vez que todos estamos como o Rússio... Oi, fala. Eu fiz aqui, tudo aqui, apareceu um monte de nome aqui. 1, 2, 4, 6, tal, embaixo menos D, embaixo menos F, configura... Você editou o comando errado. Você editou o comando errado. Faça junto comigo aqui de novo. Vamos lá? Olha só. Tá bom. Vou aqui, aí vou abrir o terminal. Aqui, depois que eu já loguei e tal, terminal. Aí está aqui o terminal, bem grandão. Tudo bem? Todo mundo nessa tela? Sim, tudo bem. Agora a gente vai fazer esse comandozinho aqui que eu fiz agora. Agora observe, olha para a tela para ver aí o comando, que qualquer coisa que você testar errado aí vai dar essa mensagem doida que você viu aí, que é uma mensagem de erro. Então é SSH menos L. Quando a gente fala menos L, o menos é colado com L. Do jeito que está aí, ó. SSH espaço, menos L, espaço, root, R-O-O-T, espaço, local, host. Aí dá Enter. Quando você fizer isso, se tiver tudo bem com sua máquina, ele vai mostrar essa mensagem igual que está na minha tela. Se não tiver, ele vai dizer alguma coisa, uma outra mensagem que vai ter lá no meio, conexão recusada. Ou connection refused, em inglês, né? Enfim, vai dar outra mensagem aí. Experimente e me dê o retorno. O meu, professor, o meu apareceu bem assim, né? O Zade, aí dois pontos, aí SSH. Aí depois já tem um monte de negócio. Vamos lá. Você está digitando o comando errado. Vamos lá. Compartilha a tua tela comigo aí, para eu ver, por gentileza. Vou parar a minha. Espera aí. Eu vou ter que... Não, espera aí. Eu vou ter que sair aqui, porque eu estou pelo celular. Ah, não. Mas aí pelo celular tu me quebra. Tem que estar no... Se quiser compartilhar a tela comigo, tem que estar no computador, né? Isso, não. Eu vou entrar no computador aqui agora. Eu só vou sair aqui e vou entrar no computador. Não, então está massa. Então, vamos lá. Os demais, conseguiram? Estela? Ainda não. Está ligado aqui. E o outro rapaz aí, o Lucas, é? Que está com conexão recusada, né, Lucas? É, depois disso o meu apareceu aí. CodeNaut resolve hostname root. Name or service not now. Isso, beleza. Mas você digitou esse comandinho aí, né? Digitou esse comando. Tá, então, só para confirmar, compartilha a tua tela comigo. Enquanto o pessoal está fazendo aí, deixa eu descompartilhar aqui a minha. Compartilha a tua tela conosco aí, por gentileza. Espera aí. Janela, onde é isso? É porque se eu compartilhar a tela inteira, vai duas telas. Não, mas então compartilha só a janela do VirtualBox, então. A janela lá do Linux. Pronto, boa. Deixa eu ver aí o comando. SSH-L root local host. Ah, mas espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu dar um negócio aqui. SSH-L... É, o comando está certinho, beleza. Não, mas tudo bem. SSH-L root... Deixa eu só fazer... Só uma dúvida. Digita aí para mim, ping. Dá uma coisinha rápida para ver isso. 8.8.8.8. Espera. Tem internet aí, não tem? Entra. Não, tira o menos T, que o menos T só tem no Windows, viu? Então, professor, o pessoal deu certo. Beleza, então está tudo certo aí. Só aguarda para o pessoal, pode descompartilhar. Só aguarda para a gente fazer as coisas juntos, todo mundo, tá bom? Tá bom. Fala, Estela. Deu certo aqui, é porque eu estava entrando como convidado. Ótimo, bacana. Então, vamos lá. Vamos agora... Vou voltar a compartilhar aqui a minha tela, tá? E a gente vai já para... Vou mostrar a continuação do negócio aqui. Espera aí. Minha tela é essa aqui. Todos vendo aí? Bacana? Muito bem. Então, galera, depois que você fez isso, aí você vai fazer assim, ó. Sudu, su. Enter. Aí vai pedir a senha do cor. Aí, qual é a senha? A mesma que você entrou lá. 1, 2, 3. Mudar. Aí tem que acontecer isso aí. O seu prompt de comando vai... Se vier a estar verdinho assim, ele vai ficar agora da cor do terminal e com esse jogo da velha no final aqui. Verifique se vai acontecer isso mesmo. Me avisem aí, tá, pessoal? Ok. 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 Aqui tá ok já. Beleza. Demais conseguiram? É fácil isso aí. Sudu, su e pode ser a senha. Do jeito que eu coloquei aí na tela. Tranquilo? Tela. Espera aí, professor. O meu deu certo. Eu entrei com o usuário e deu certo. Sim, mas você já fez esse Sudu, espaço, su, esse comando aí? Fiz agora. Não foi preciso resolver máquina N1, conexão recusada. Não, mas por que N1? Aí agora eu vou ter que ver tua tela. Mostra aí tua tela pra mim, Estela. Estela, por favor. Deu N1 porque eu tinha clicado no roteador aqui. Não, mas Estela, a gente nem abriu o roteador nenhum ainda, Estela. A gente nem abriu o core ainda, só pra você ter uma ideia. A gente só tá no terminalzinho. Onde é que você tá? Espera aí, eu vou voltar, vou fazer de novo. Não, mas não desliga a máquina virtual não, senão vai demorar demais. Não, eu vou desligar. O que você vai fazer é só fechar o core. Fecha o core. Fecha o core. Certo? Certo. Aí, vamos lá. Então, você fechou o core, né? Aí eu vou entrar no terminal. Isso, exatamente. Vai entrar no terminal. Professor, no meu aqui, né, eu coloquei, apareceu o SSD, dois pontos, connect the host, local host, port 22, connect represent. Pronto. Aí você, é esse ponto que eu quero que todo mundo chegue nesse ponto, porque é daí pra frente que eu vou consertar o problema. Aí deu root core, traço virtual box, home core. Isso, aí ficou o jogo da velha no final? É, ficou. Show de bola. Então, tá todo mundo junto. Bacana. Ô, Lucas, fechou o microfone aí, que tá vazando áudio. Ah, é, Lucas. Beleza, valeu, valeu, valeu. Obrigado, Eric. Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda de novo. E vamos aqui pra minha... Bom, então tá todo mundo nessa tela preta, depois do sudo, o jogo da velha aqui no final, da linha, né? Confirmado? Posso ir pra frente? Pode. Bacana. Então, o que é que a gente vai... Não, confirmado não, professor. Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei, Gustavo aqui, coloquei o sudo, o espaço sul, né? E apareceu aqui, como comando, sudo não é encontrado. Ave Maria, Gustavo. Aí tu me assustou. Deve ser porque o sudo... Sudo... Compartilha a tela pra mim aí, por favor, Gustavo. Vamos lá. Vou fazer um exercício de compartilhar. Vou compartilhar. Acontece, pessoal. Às vezes, no início, é assim mesmo, sabe? Depois que pegou a manha e já é... Esse sudo, vocês vão usar tanto no curso de vocês, vocês não têm nem noção. Vão usar demais. Já? Já me dito. Conectando aqui. Tá bom. Mas tá conectando no meeting ainda, né? Apareceu aí? Tá aparecendo. Beleza, agora sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a tela aí. Se eu consigo enxergar. Olha aí. É porque, cara... Vou falar na real aqui pra vocês. Vocês estão enxergando minha tela quando eu compartilho? Ou vocês só estão ouvindo o que eu tô dizendo? Você compartilha? Tô olhando aqui. Tô enxergando a tela. Como é que eu escrevi sudo e falei sudo, né? Porque é como se pronuncia. Tá escrito lá sudo, su. E tu escreveu sudo. Exatamente como eu disse. Eu acho que tu só tá ouvindo. Porque a tela tava projetada. Não, é porque aqui, ó... Eu tô enxergando aqui, pelo menos eu, né? Não sei os outros. Eu tô enxergando aqui sudo. Cara, não pode não. É porque sudo não funciona. Não tem... Escreve aí. S-U-D-O. É sudo, viu? O nome do comando. Escreve sudo. Não é sudo. Beleza. Escreve aí. Escreve aí pra gente ver agora. Quero ver. Escreve aí. Sudo... Isso. Su... Opa. Isso. Su. Enter. Aí. Agora deu o que a gente precisa. Operação não permitida e tal. né? Beleza? Agora beleza. Não, não, não. Tá errado também aí. Olha aí. Tu comeste o mesmo erro... Ele tá como convidado. Como guest, tá vendo? Como convidado. Vamos fazer o seguinte. Deixa a tua tela aí. Vamos lá. Nesse... No canto superior direito da tela tem uma... Como se fosse uma catracazinha de bicicleta. Não tem? Clica lá. Isso. Aí. 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 Clica. Aí escolhe aí. Encerrar a sessão. Isso. Beleza? Isso aí. Bacana. Show de bola. Quando ele pedir a senha de novo, eu não sei de onde foi que vocês pegaram que tem que entrar como convidado. É ali. Aí. Isso. Aí um, dois, três, mudar agora. É a senha. Um, dois, três. Cor. Aí digita aí. Isso. Um, dois, três, mudar. Mudar. Né? Com R no final. Positivo. Professor, é porque a janela que aparece aberta é de convidados. Aí, para entrar no grupo de redes, tem que selecionar o de redes para poder entrar. Isso é em todo o livro que você assiste. Mas o que eu estou falando para você é o seguinte. O vídeo, no vídeo, eu explico isso. Explica, né? Pois é. Entendeu? Quem assiste o vídeo sabe. Pronto. Agora, agora, vamos lá. Isso. Vamos fazer, Gustavo, vamos fazer tudo de novo. Terminal. Isso. Positivo. Aí. Pá, pá, pá. Sudú, sul. Não, não, não. Nem precisa. A gente já sabe o que tem. Só fazer sudú, sul mesmo. Sudú, espaço, sul. Isso. Pronto. Aí um, dois, três, mudar. Enter. Cadê o Enter? Não, você errou assim. Um, dois, três, mudar. Digita direitinho aí. Assim não aparece, não. Não, não aparece, não. Você tem que digitar só e confiar que você está digitando. Um, dois, três, mudar. Ah, entendi, entendi. E agora eu entendi. Pois é. Aí dá Enter. Tem que ter certeza que está digitando um, dois, três, mudar, que não está. Pelo jeito, errou de novo, né? Então, vamos lá, de novo. Sudú, sul. Cara, é o seguinte, ó. Usa as teclas numéricas de cima aqui do teclado. Não usa lá o teu teclado numérico, não, entendeu? Faz sudú, sul, edita devagar. Um, dois, três. Aí, M-U-D-A-R. E dá Enter. Pronto. Agora foi. Show de bola. Agora descompartilha aí que eu vou continuar aqui. Eu vou descompartilhar aqui. Falou. Então, vamos lá, gente. Beleza. Estamos todo mundo aqui. Vou perguntar de novo. Confirmado? Todo mundo está no mesmo canto. Show, né? Sim. Bacana. Agora, para aquela janelinha abrir, aquela janelinha preta abrir lá no core, o que é que você vai fazer? Quando não estiver abrindo, que é o caso de vocês, você vai fazer o seguinte... Isso tem lá no vídeo também, tá? Já eu explico isso tudo nos vídeos lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai instalar um negócio dentro aqui do Linux, do seu Linux, né? Desse Linux que a gente está aí, né? Dentro dessa tela preta, a gente vai instalar um negócio nele. Que negócio é esse? É um camarada chamado SSH Server. Então, eu vou mostrar o procedimento. Agora, vamos fazer o seguinte. Não dê enter antes de eu dizer para você dar enter. E nós vamos fazer o passo a passo juntos. Eu quero todo mundo andando junto para a gente não ter... Não ter que ficar voltando o tempo todo. Podemos combinar assim? Sim. Professor, mas agora, quando eu entrei com a senha, funcionou lá no corpo. Pois é, é isso que eu estou dizendo. Para quem não estava funcionando, como eu deixei a máquina preparada, para quem não estava funcionando, é porque estava como o West. É isso que eu queria mostrar para vocês. Mas, beleza. Se já resolveu, já nem vou mostrar mais, porque está no vídeo, né? Eu não vou ficar repetindo, porque a gente perde tempo. Então, vamos lá. Para aqueles que não estavam abrindo a telinha preta, tem como vocês agora, logados como, né? Logados no Core mesmo, sem ser West. Tem como abrir aqui o terminalzinho, abrir o Core e verificar agora se você consegue abrir a telinha preta? Assim, fazer assim, criar um roteadorzinho, colocar lá, estartar a sessão e dar dois cliques nela aqui, na maquinazinha, para ver se abre essa telinha aqui. Tem como tentar fazer isso? Tipo, eu já estava fazendo isso antes de fazer esse processo aí lá no terminal. Isso, porque você nunca logou como o West. Você sempre logou como o Core. Entendeu? Esse problema todo dá quando você loga como o West, porque o West não tem permissão de fazer nada. Era isso que eu ia mostrar aqui agora. Mas, ainda bem que... Estela, ó, parabéns, viu? Você acabou, você descobriu aí a parada antes de eu concluir o negócio. Você descobriu, eu ia concluir depois, né? Mas, eu ia mostrar tudo, depois eu ia fazer a conclusão. Mas, não precisa. Já deixei tudo pronto. A única coisa que vocês precisam fazer e lembrar é que, na hora de logar no Linux, não loga como visitante, porque vocês não são visitantes. Vocês são donos do Linux, né? Vocês têm a senha. A senha é um, dois, três, mudar. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero ouvir agora dos demais, porque parece que era a Estela e tinha um outro colega aí que estava com o mesmo problema, não era? É o Gustavo. E aí, Gustavo, conseguiu? Eu estou criando a rede aqui já. Já vou testar aqui. Antes de você criar a rede toda, só start a sessão aí que você fez com um roteadorzinho só, do jeito que está a minha tela aqui, e clica em cima dela. Só para a gente ver. Beleza. Eu vou clicar aqui. Só para poder saber se resolveu mesmo e está tudo certo. Abriu aqui, abriu o terminal de bola. Show de bola, rapaz. Vocês são fera demais. Bacana. A melhor turma de primeiro período que eu tive até hoje, em todos esses anos, viu, bicho? Porque presencialmente já é difícil para os caras entenderem isso assim rapidão, entendeu? Ainda mais à distância. Então, parabéns a todos. Então é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Que a gente possa sanar aqui agora? Professor, agora o próximo procedimento é derrubar um roteador, né? Agora a minha dúvida é em outra coisa aqui. Como que instala o Airshark, professor? Lucas, vamos por partes. Deixa eu ver aqui. A Estela perguntou um negócio antes, depois eu passo para ti. Fala aí, Estela. O que foi? O próximo passo é derrubar um dos caminhos para poder dar o erro na rede. Isso, de acordo com o vídeo lá. Isso, positivo. Vamos lá, Lucas. Agora vamos... Não, professor, eu estava vendo aquele vídeo do senhor lá e parece que precisava do Airshark, mas eu não conseguia instalar. Cara, vamos lá. Deixa eu também te dizer aqui uma coisa importante. Está vendo? Continua vendo minha tela aí? Estou. O Linux que eu distribuí para vocês já tem o Airshark instalado. Está vendo aí? Eu fui caçando arquivo para baixar e já tinha. Já está, porra. Está todo direitinho. Vamos imaginar o seguinte. Fazer um teste aqui. Vamos imaginar. Eu vou criar uma rede aqui rapidão, beleza? Então, deixa eu parar aqui. Vou colocar aqui um hub mesmo, né? E vou colocar aqui um computador. Computador mesmo, normalzinho. E vou fazer a interligação dele. Opa. Fazer a interligação deles aqui, ó. Aqui para cá. Como se eu estivesse puxando um cabo, né? Liguei os dois no hub. Os dois estão interligados. Já me deu o endereço IP aqui. Tudo direitinho. Vou startar a sessão. Beleza. Então, as máquinas ligadas. Então, na verdade, esse computador N3 está ligado ali no roteador N1. Bom, se eu quiser agora fazer o seguinte, ó. Vou até levar isso mais para cá para ficar mais longe aqui, né? Isso aqui é organizar essa topologia aqui mais bonitinha. Ou mais feia, sei lá. Aí vamos imaginar que eu abro aqui um terminal desse cara, dois cliques. É um terminal Linux. E eu vou fazer... Deixa eu só lembrar aqui qual era o nome da... Eu vou botar essa tela maior, né? Para vocês verem melhor. Vou aumentar aqui... Vou aumentar mais um pouquinho esse negócio aqui. Espera aí. Ah, vocês estão vendo aí, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu quero entrar... Aqui o IP desse cara é 10.001, né? E aqui é 10.0020. Então, eu vou abrir aqui um terminal e vou pingar. Ping 10.0.0.1. Está pingando? Está. Né? Agora, se eu quiser rodar o bendito do Airshark para ver se está... Quais são os pacotes que estão passando da máquina N3 para a máquina N1, eu venho aqui na máquina N1, ó. Posso clicar com o botão direito. E aí tem aqui o tal do TCP dump ou T-Shark. Ou o Airshark. Está vendo? Tem várias, né? O T-Shark, se eu não estou enganado, é o único que não está instalado aqui na máquina de vocês. Mas o Airshark está. Entendeu? Aí você pode escolher aqui. Eu quero escutar o que estiver passando na interface TH0. Olha como ele abre o Airshark aí direto. Está vendo? Aí eu... Passando lá os pacotes de ping request e ping reply. Então, ele abre automático. Você não precisa instalar mais nada. Veja a preocupação que eu tive com vocês, né, cara? Não tem que fazer nada. O seu grande desafio é instalar o core na máquina virtual. Conseguiu fazer isso? O resto está tranquilo. Entendido? Entendi. Nossa. Então, vamos fechar aqui. Parar. Sai. Não salva. Pronto. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Estou à disposição, pessoal. Fiquem à vontade aí. Nada, nada, nada? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui não tem, né? Na verdade, não é mostrar. Eu preciso já fazer uma coisa aqui para vocês verem aqui. De novo, vou passear por aqui. Eu faço isso em todas as aulas. Na aula 1. É muito triste saber, né, que apenas 8 dos 24, na verdade, perdão, 24 entregaram o trabalho e 8 ainda não, né? O trabalho da primeira, os dois trabalhos, duas atividades da primeira aula, tá vendo? Mas ainda faltam 8 entregaram e pode ser que tenham desistido também. Na aula 2, também, aí eu tenho aqui, ó, 3 já entregaram, mas ainda tem 12 por entregar, que é justamente aquela questão dos links, né, para instalar e tal. Então, deixa eu ver quem foi que já entregou aqui. Ó, quem já entregou foi o Gustavo. Está aqui, já está com o Iris já aqui instalado. Então, já vou devolver a nota dele. A Luana. A Luana colocou o LinkedIn e está aqui o Core também. Já vou lançar a nota dela. E a frequência, né? E aqui também a Milena. Também aqui está aqui o Iris, o Core. Está aqui o LinkedIn que eu pedi. Ah, professor, mas isso aí eu entreguei, hein? Não, moço. Quem entregou, você inclusive já deve ter recebido a devolução minha com um parabéns. Entendeu? Eu estou falando só quem não entregou. Você percebe que quando eu falo isso, perceba o seguinte, ó. É Lucas, né, que está falando? É. Lucas, perceba o seguinte, ó. Ainda agora tinham 17 que tinham entregue. E 3 só que... 17 que tinham entregue e que já estavam com nota. Eu já tinha corrigido. E tinha 3 que entregaram nesses tempos agora, da semana passada para agora. Certo? E aí eu acabei de corrigir nesse instante. Mas o seu nome deve estar aqui, ó. Com certeza. Isso aqui é todo o pessoal que entregou. Vê se o teu nome está aí. Achou? Aí, achei. Pronto, aqui ele, ó. E já está com a nota, ó. Com nota. Então, você deve ter recebido a nota aí. Quando eu lanço e devolvo, você recebe lá no teu classroom. Você entrar lá, você vai ver todas as atividades que já foram devolvidas para você com a nota. Tá bom? Eu passo sempre por aqui, que é para o pessoal, às vezes, o cara está aqui dentro da sala e já vê, né? Pô, não entreguei, está faltando e tal. Aqui, por exemplo, só 11 entregaram, né? Antes da semana passada e eu já corrigi. Mas teve um que entregou agora. Quem foi? O Anderson. O Anderson está aqui, ó. Justamente mostrou aqui a atividade, tirou o print da atividade da aula 3, ó. Que é justamente a montagem daquelas redes com hub e com switch. Tá certo? Então, já vou devolver aqui para o Anderson, já com a nota dele. Simples, rápido e eficiente. Aí, já vou colocar um sonoro parabéns para o Anderson. Devolvi, ele já vai receber lá no e-mail e no classroom dele. Tá bom, Anderson? Está por aí? Sei lá, né? Aí, vamos ver a aula 4. A aula 4, ó, de novo. Só que vai diminuindo a quantidade de pessoas que me entregaram, está vendo? Só 10 e vai ser 11 agora porque teve um que me entregou, que foi o Eric. O Eric entregou, disse para produzir um material, né? Que era para fazer um texto e tal. Então, isso aqui, depois eu vou ler, Eric, direitinho. Mas, a princípio, eu devo, até o final do dia hoje, já deve estar certinho. As outras eu corrijo mais fácil porque é só print, eu já conheço os resultados, né? E, finalmente, a última aula, né? Que é a aula 5, que é a que a gente conflui hoje, a atividade da aula 5. Aí, aqui, ó, já tem trabalhos, só 6 entregaram, está vendo? Nem, eu não corrigi nenhum, porque foi dessa semana agora. Vamos ver se fizeram. Já vou corrigir aqui agora. Olha lá, está vendo? Então, o Danilo. Danilo, está aí, Danilo? Estou aqui, estou aqui, professor. Está aqui, ó. O que você entregou foi isso. Justamente, o que eu pedi lá, né? Com todos os roteadores e tal, com todos os IPs, né? Inclusive, você postou várias imagens, na verdade, várias, três imagens, mostrando os pings, né? Que eu pedi para mostrar. Está um show de bola. Quer dizer, é isso. Não tem... Não é uma coisa para você passar dois dias fazendo, né? Você faz num dia só. Então, o Danilo já está com a notinha dele lá. Aí, vem o que foi o Eduardo. Eduardo, está aí, Eduardo? Eduardo, está aí, Eduardo? O Eduardo não está aí, então eu não vou corrigir aqui agora, mas provavelmente o Eduardo entregou tudo também. Está aqui os prints. Depois eu olho com calma. O Eric, está aí, Eric? O Eric está. Olha a pergunta. Eric, você fez essa pergunta. Eu não tinha visto essa pergunta que você tinha feito para mim. Professor, quando o senhor cai, ensina nós... É nós, é? Nós a derrubar... Ih, eu botei errado. Professor, quando o senhor vai? Não, cara. Vamos fazer o seguinte. Vai chegar lá na frente, aí eu vou ensinar... Tem vídeo totalmente errado, hein? Beleza, beleza. Está tranquilo. Lá na frente, a gente vai aprender isso aí. Tem uma disciplina chamada de segurança. Aí a gente vai aprender tanto a derrubar, quanto a não deixar derrubar, certo? Mas eu prometo... Vamos fazer uma... Vamos combinar uma coisa, Eric? Para aqueles que conseguirem fazer o semestre todinho, que não desistirem da disciplina, lá no final do semestre, na última semana eu mostro. Faço uma aula, uma aula... Na última aula síncrona, eu faço uma aula especial mostrando isso aí. Pode ser? Ah, isso? Então, pronto. Então, tem o compromisso. Tem que ficar até o final e fazer as atividades tudo. Você terminou a disciplina, na última aula vai ter uma aula bônus. Que aí eu mostro isso aí que o Eric pediu. Tá bom? Então, vamos lá. O Eric já postou também. Emerson, está aí, Emerson? Oi, professor. Estou sim. Deixa eu ver aqui o que você postou. Eu postou só uma tela. O problema da tua tela aqui é que não deu para eu ver a topologia, né? Mas, assim, pelos pings, dá para a gente perceber o que é que você fez. Mas eu queria ver a topologia. Porque lá em cima, eu não tenho como saber se você botou só um roteador e uma máquina. Entendeu? Então, esse print aqui, se não deu para aparecer tudo em uma tela, você tinha que fazer vários de forma que eu precisava ver a topologia que você criou, se foi igual a que eu pedi. Tá ok. Tá bom? Então, eu vou fazer assim no teu caso aqui. Eu vou devolver para você, mas vou devolver sem nota. Está vendo? Vou marcar aqui. É Emerson, né? É. Vou marcar aqui. Vou devolver para você. Veja que não vai ser nenhuma nota, mas vou colocar assim, refaça de acordo com o comentado na aula. Aí você já vai lembrar de mim. Beleza? Tá, eu vou fazer aqui, então, entregar logo. Pronto, faz isso aí e já liquido. Eu vi aqui que o Emerson tentou aumentar o tamanho da tela. Para ele fazer isso, ele tem que ir lá nas configurações, aí depois em monitores, aí depois em resolução. Aí ele aumenta a quantidade. Pronto, show de bola, cara. Tá aí, Emerson. Já pega essa dica aí do Lucas, né? É o Lucas, né? É. Pronto. Show de bola, Lucas. Obrigado. Aí vamos ver o Guilherme. Guilherme, tá aí? Oi, professor. Tô aqui. Beleza, Guilherme. Aqui, ó. Guilherme. Aí, tá vendo? Deu para ver aqui, tá vendo? Colocou a topologia direitinho e aqui tá os pings. Então, tranquilo. Não tenho o que comentar na tua atividade. Então, já vai o caloroso 10 para você também. Obrigado. E por último. Beleza. Sara, tá aí, Sara? Tô sim, professor. Perdão. Eu vou arrumar a questão. No caso, acho que acredito que foi igual o lance do Emerson. Eu acho que eu não coloquei a... Embora aqui atrás a gente possa até perceber que você fez a topologia, mas seria legal que a gente pudesse ver. Eu vou. Tô abrindo aqui agora para colocar. Então, bacana. Então, já vou devolver para você aqui também, mas já sabe que é porque esse é o papel nosso, né? Para isso que existe o Classroom, né? Então, tá aqui. Repassa. E é de acordo com o comentado em sala. Opa. Com o comentado em sala. Beleza. Os demais já vão receber, exceto o Eduardo, que... Deixa eu logo olhar aqui. É do Eduardo. A topologia tá legal também. Pronto. Os demais aqui já vão receber a notinha da aula 5. Vou ver. Sonoro. Parabéns. E é isso. Então, notem que não tem muito, assim, não é uma dificuldade muito grande, né? O que a gente precisa fazer aqui. Tá? Então, espero que vocês consigam. E aproveita, aproveita a aula de hoje. Oi, fala, fala. Só uma questão. Dei, no caso, não vai gerar a simulaçãozinha da rede com os mesmos endereços dos aparelhos. Mas daí não tem problema, né? Só pro senhor ver, no caso, a... A topologia. A forma como tá... Isso. Isso. Perfeito. Porque, tipo, os outros procedimentos já foram feitos, eu não preciso repetir eles, né? Não, pra você não. Só... Só que quando... Como eu devolvi pra você, quando você for postar de novo, você posta os prints anteriores, mais esse aí, pra ficar completo. Tá? Show. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Enquanto o pessoal tá fazendo aí a atividade pra liquidar, né? Concordo que tem que deixar essa disciplina já prontinha, porque tem outros que vão dar mais trabalho. Mas, se tiverem mais alguma dúvida, manda as ordens aí quem tá aqui pra tentar resolver. Pessoal, eu tô fazendo o meu aqui. O seu qual? Porque tem... O da aula cinco, né? É. O das outras você já fez? Da quatro? Da três? Eu acho que tá faltando um, porque eu entrei atrasada também, né? E ficaram alguns sem o que fazer. Tá bom. Tô de volta. Mas pode ir, no seu tempo aí, né? Temos tempo aí. Só, no seu caso aí, você deve ter coisa atrasada da minha matéria e de todas as outras, né? Que complica. Muito bem. Mas, não sei, eu tava conversando com os outros colegas, parece que não passaram muita atividade, tirando o Napoleão, o resto tá bem tranquilo, né? Tá, sim. Então, não é pra o Leão, porque tem mais atividade, né? Entendi. Muito bom. Essa queca... Só, eu peço licença pra comer um pãozinho aqui, porque eu não tomei café ainda. Tá? Não. Incomoda não, né? Não, não. Não. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Como é que... Como é que tá o negócio lá da programação? Já aprenderam alguma coisa? Tipo de... Que é variável? Enfim, já aprenderam o que é um programa? Como é que tá? 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 Nada ainda, professor. O professor tá passando vídeo, aí a última coisa que ele passou foi sobre bullying. Sobre o quê? George Bull. Ah, as operações bullying, aritmética. Entendi. Ele só passa o documentário lá e manda, né, fazer uma síntese. Ah, é. Mas vai chegar uma hora que vocês vão... Ele sinalizou alguma coisa que vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer algoritmo mesmo? Alguma coisa ou não? Ou vai ser só... Não, ele falou nada não. Até o presente momento ele falou nada não. Caramba. Professor, pelo que eu perguntei no... Pelo que eu perguntei na primeira aula, aparentemente ele pretende trabalhar só a teoria de lógica com a gente, sem aplicar nenhuma linguagem, sem fazer nenhum teste, assim, tipo, só teórica mesmo. Pelo que ele falou, talvez ele não tenha conseguido expressar totalmente o que ele pretende, mas pelo que eu consegui compreender, é isso aí que vai ser. Entendi. Pelo que eu entendi, ele tinha falado que no final ia mexer com Java? JavaScript? Não, a gente vai... Pelo que eles disseram, a gente vai mexer com Java, não JavaScript, Java. E não vai ser nesse semestre, vai ser com outro professor. É, é isso que eu sei. É isso que eu sei. Java é uma linguagem muito antiga. Tem certeza que não é JavaScript? Não, Lucas, olha só. Tem certeza absoluta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por isso que eu coloquei o plano de curso pra vocês lá no nosso... O nosso Google Sala de Aula tem lá, né? Material de apoio tem o plano de curso. O curso inteiro de vocês, inteiro. Do primeiro ao sexto período, ele é todo baseado em Java. Todo. Todo. Não tem muito como fugir, não, porque em sistemas de informação e ciência da computação também, é tudo Java que eles estão mexendo. Sara, o que acontece é o seguinte, não é que não tem pra onde correr. Tem, mas a opção nossa foi Java, né? Aí se você perguntar pra mim se você concorda, eu vou dizer pra você, não, não concordo. Mas foi a opção. Não, eu tô falando nós como alunos, não tem outra opção. Porque os cursos todos que tem aqui em Palmas, aqui, os mais acessíveis, é Java. Entendi, 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 entendi. É porque, do ponto de vista de mercado, Java é uma opção, mas não é... Tem várias outras e eu diria até que Java, ela é muito pesada, né? O profissional, pra ser profissional mesmo de Java, demora muito tempo. Por isso que são três anos de Java, vocês vão sair bons de Java, né? Porque são três anos de Java. Vão sair, os caras, se estudarem realmente, né? Vão sair muito bons de Java e o mercado quer profissional bom de Java. Agora, uma formação mais rápida, aí você tem JavaScript, né? Que é uma linguagem bem legal e que vem se modernizando a olhos vistos e todo o tempo, né? Tem PHP, né? Tem... e os frameworks que tem, tem Python, né? Enfim, que tá por aí também bem potente. Mas isso tudo a gente vai discutir. Você vai ver que as entrevistas que eu fiz com o pessoal que tá trabalhando na área, eles citam justamente isso, né? Eles falam, ó, eu aprendi muita coisa lá no instituto, mas quando eu saí, eu tive que aprender outras coisas, porque o mercado é diferente e tal. Mas é, vamos... não vou dar spoiler pra vocês, não. Esperem que vocês vão ver quando chegar lá. Mas respondendo ali, assim, comentando com vocês em relação às aulas de lógica, eu fico bem preocupado. E assim, eu entendo que é difícil você fazer uma aula de lógica à distância, assim, né? Assim, com ferramentas. Você nota que eu tentei usar o Core, fazer Linux, né? Pra vocês e tal. E com esse Linux que vocês têm aí, dá pra fazer. Porque o Chicão, por exemplo, usou, quando era presencial, ele usava um software pra fazer algoritmo, que era instalado nos computadores Linux do laboratório. E esse software pode ser instalado aí, nesse Linux que vocês têm aqui no Core Redes, né? Você pode instalar ele aí. Basta que se passe pra vocês o procedimento de instalação, que é bem simples. Mas a opção de fazer só teórico é preocupante, cara. Porque, você imagina, você vai ver só teoria de lógica, e aí quando chegar no segundo período, no segundo período não tem mais teoria, sabe? Já é a linguagem, não tem mais o algoritmo. Já é a linguagem em si. O cara já vai meter Java pra cima de você. E se você nunca tiver visto, por exemplo, o que é um editor de texto, um compilador, né? Tiver mexido com essa parte operacional, acho que o professor lá do segundo período vai ter um pouco mais de trabalho. Mas, enfim, vamos torcer pra dar certo. O que é que eu recomendo pra você? Faça por você mesmo, cara. Se não vai dar certo, pergunta pro professor de lógica. Professor, qual é o software que eu posso usar aqui pra fazer os testes dos meus algoritmos, da minha lógica? Aí ele vai te indicar. Aí você vê como é que instala ele, não instala e começa a usar, cara. É curiosidade, tem que ir tentando. Não tem jeito. Infelizmente, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, é só abrir o áudio e me chamar, viu? Não. Edson, tava querendo falar alguma coisa, Edson? Não tô conseguindo te ouvir, não, cara. Seu microfone não tá funcionando. Não. Você tá com o microfone mutado, professor. Ah, tá, desculpa. É que eu tava, eu chamei o Edson aqui, né? Aí fui olhar o chat. Aí o Edson tem postado aqui, bora assistir os vídeos, galera, né? Aí, o Edson mandou lá no grupo. Por que é que o Edson mandou no grupo? Nem vi. No grupo do Telegram, foi? Não, não. Ah, no grupo de vocês. Tá. Isso. Entendi, entendi. Beleza. Estou... Estou assistindo... Estou assistindo... Estou assistindo... Estou assistindo... Beleza, beleza, beleza. Pessoal, é o seguinte, são nove e dez. A nossa aula vai até nove e meia. Eu preciso saber pra gente não ficar... Porque depois esse vídeo vai ficar bem grandão pra quem for assistir de novo, sem a gente comentar nada, né? Então, eu preciso saber o seguinte, tem mais alguma dúvida? Se tiver, comenta comigo aqui. Se não, a gente encerra. Pra não ficar muito longo, né? A gravação. O que é que vocês acham? Pessoal? Professor, eu entreguei aqui a atividade de novo. Ah, entregou? Então, boa. Então, é... Você está tranquilo. Isso já é uma coisa que a gente já pode ver aqui pra facilitar, né? Pra já agilizar. É da... A cinco, né? Aqui, recebi. Essa foi a sua. Sara, aqui. Dá uma olhadinha aqui. Opa! Aí, Sara. Show de bola isso aí mesmo. Tem a topologia. Bacana. E as outras figurinhas. É isso mesmo, sabe? Agora... Agora ficou... Dez. Que vale o seu dezão aqui. Né? E a sua... Seu caloroso parabéns. Prontinho, Sara. O seu tá... Tá fechado. Mais alguém que quer que eu veja a atividade, alguma coisa? Pessoal, eu ainda tô fazendo. Tudo bem. Sem problema. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aberto mesmo, porque aí, se você... Se alguém terminar até nove e trinta... Na verdade, nove e trinta é nove e vinte, né? A aula termina nove e vinte. Se alguém terminar até nove e vinte, eu já corrijo. Caso contrário, aí a gente corrige durante a semana. Enquanto isso, para aqueles mais... Mais... Espertinhos aí, né? Eu vou já fazer o seguinte. Já vou liberar a aula seis. Opa! Liberar a aula seis aqui, ó. A aula seis. Vamos lá. É... Editar. E... Postar. A aula seis. Deixa eu só ver aqui. Ainda nada é essa aula seis aqui. É... É... É isso aí mesmo. Postar. Postar. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Opa! Quero contá-los tudo bem. Esse é o vídeo. É... E aqui também, a atividade da aula seis. Criar atividade. Pronto, pessoal. Quem... Assim, se... Se for o caso de querer adiantar, né? Visto que vocês não estão tendo aula de inglês. Continua sem ter aula de inglês. Então, não vai ter aula de inglês agora, depois das dez horas, né? Então, quem quiser, e já quiser se ver livre da... Da disciplina pra semana que vem, já pode fazer aí. Tem o vídeo da aula seis e a atividade da aula seis. É só assistir e, de repente, gastar esse tempo aí que gastaria com a aula de inglês, fazendo a atividade da disciplina. Beleza? Beleza, Brunson. Não, tranquilo, Edson. Eu vi aqui que você não está conseguindo habilitar o microfone, né? Tranquilo. Fica sossegado aí. O importante é estar aí na aula. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa pra vocês aqui. Se vocês viram lá qual é a diferença entre hub e switch, não viram lá na... É importante vocês saberem isso do ponto de vista de infraestrutura. Vocês entenderam aquilo lá? É esse caloroso... Esse caloroso vácuo, né? Que vocês me deixaram, significa dizer que vocês entenderam tudo, né? Ou então ninguém entendeu nada. É isso? Rapaz, eu entendi, mas agora não lembro, não. É por isso que eu digo o seguinte. É melhor você entender, fazer a atividade, porque se você optar por aquela enquete que eu coloquei lá, optar por fazer o quiz, eu vou perguntar coisas desse tipo aí. E o quiz tem tempo pra fazer, né? É cronometrado. Então, é... Melhor fazer a atividade, eu acho que do ponto de vista de entendimento e tudo mais. Mas pra quem for fazer a provinha do quiz, tem que saber que é teoria mesmo, né? Eu vou perguntar as teorias, as coisas teóricas que eu expliquei nas aulas. Aí você não lembrar, é problema. Tchau, tchau. Tchau. Luana, você tá me ouvindo ainda? Tô. Como é que tá as coisas aí? Você conseguiu acessar tudo direitinho? Eu não tô conseguindo. Eu fui lá na casa do meu irmão e eu consegui instalar o virtual box lá. Ah. Aí eu tô fazendo a atividade lá. Ah, então aquele negócio, aquele problema que tá dando aquela mensagem, você ficou com medo de estragar o computador, deu certo, então? Deu, deu certo. Ah, então show de bola. Ah, então bacana, bacana. Eu tô com o teu pendrive aqui ainda, viu? Tá aqui, tá pronto. Eu só não fui ainda lá entregar no IEF, tá? Mas tá aqui assim. Assim que eu for lá, eu quero ir hoje, que eu tenho uma encomenda lá que chegou pra mim. Aí eu devo deixar hoje lá. Assim que eu deixar, eu passo uma mensagem pra você dizendo que tá lá. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom? Olha aí, rapaz, o Edson. Conseguiu abrir a câmera, Edson? Show de bola. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Tô aqui pelo celular também, professor. Tô aqui pelo celular. Ah, bacana. Tá tudo certo? Tá conseguindo fazer as coisas, acompanhar direitinho? Tô, tô sim. E na pergunta que o senhor fez, eu lembro sim, uma é fofoqueira e outra é de confiança lá. Positivo, positivo. Um recebe de um e conta pra todo mundo, né? Fofoqueira, exatamente. E o outro não, só manda um falou e só passa pro outro, né? O outro pra onde a mensagem tem que ir. Tô de bola. Gostei. Gostei da tua analogia. Boa. Aí, professor, depois tem como a câmera e o microfone dentro do virtual, é complicado? Ou funciona aqui, eu consigo? Cara, é o seguinte, o problema do VirtualBox é o seguinte, deixa eu só... Continua vendo a minha tela aí, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui pra você, ó. Tá vendo a tela aqui do VirtualBox? Se ele for pra funcionar o microfone, lembra que o microfone é um dispositivo que está no teu computador hospedeiro, né? Então, ele tem que ser configurado aqui, assim como porta USB, né? Essas coisas têm que ser configuradas aqui, ó. Você vê que aqui, na máquina virtual que eu disponibilizei pra vocês, ele tem... Você pode usar a porta USB, você pode botar pendrive que ele vai reconhecer e tal, mas do ponto de vista de áudio, ó o áudio aqui, ó. O único controlador, ele chama de pulse áudio, ou seja, é aquele... Se a tua placa de rede for aquela simplesinha, sabe? Aquela que tem na frente do computador, a entradazinha rosa e verde e tal, se for aquelas placas integradas, a placa de som integrada à placa-mãe, vai funcionar, tranquilo. Agora, se for aquela placa externa, cheia de coisas, placa off-board, né, que a gente chama, aí não vai funcionar não. Pelo menos não nessa máquina que eu preparei pra vocês. Entendeu? Entendi, professor. Então, vou dar uma olhada aqui direitinho no meu computador e na configuração aí do virtual. Obrigado. De nada, tranquilo. Pessoal, cadê? Entrega aí. Entregou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Atividade 5, né? Vamos ver aqui. Aula 5, atividade 5. Aí, entregou mesmo. É o Emerson, né, Emerson? Sim. Dá uma olhadinha aqui como é que você mandou agora. Quatro telinhas. Aqui a topologia, show de bola. Com o ping. Aqui mandou de novo, né, com outro ping já com a rede cortada. Aqui a gente tem o ifconfig do roteador. E aqui o ping reestabelecido. Aí sim. Tô de bola. Já vou te passar aqui a notinha. Devolver. E parabéns. É isso, Emerson. Obrigado. Acho que agora fechou. A tua parte aí tá tranquila, né? Tá em dia, como diz o outro, né? Só tá faltando a atividade 6 agora, que é dessa semana que postei agora, só pra semana que vem. Mas muito legal. Beleza. O que eu ia falar, eu ia falar aqui pro Edson, Edson, quando você quiser usar, talvez a forma mais simples de você fazer esse negócio de usar o microfone e tal, é você deixar essa tela aberta como tá a minha aqui, sabe? Você entra no meeting, no teu computador normal, no teu hospedeiro aí, e deixa a outra tela, a tela do VirtualBox pra você trabalhar, entendeu? Então você fica no meeting aqui, como eu tô com vocês, e ao mesmo tempo com a telinha do VirtualBox aqui do lado. Porque aí você não, acho que não compensa o trabalho de você ficar usando o meeting, né? Do, o som pelo VirtualBox, entendeu? Eu acho que se você separar, assim, deixar parte de mídia toda no teu computador mesmo, e acessar por ele e deixar o outro do VirtualBox só pra fazer a atividade, talvez seja mais fácil. Tá bom? Perfeito, professor. Muito bem. Bom, pessoal, então é isso, 9h21, eu vou parar aqui a apresentação também, né? Parar a apresentação, e vou também para a gravação, já agradecendo a paciência e a parceria de vocês aí, né? A cumplicidade, e qualquer coisa nós estamos juntos. É claro que às vezes eu não consigo resolver tudo, mas no que eu puder resolver, a gente vai resolvendo devagar, tá? Sem desespero, sem afobação, com tranquilidade, tudo se resolve. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus por enquanto, qualquer coisa, grupo do Telegram, passa a mensagem no Classroom, que a gente dá um jeito, ou no privado, como você quiser, que a gente dá um jeito de resolver, beleza? Forte abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.